Amigos e amigas de Paraisópolis, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, o 77, passando para pedir seu voto e seu apoio para o vereador Galizé, 77333. Eu que já tenho uma história de trabalho com toda Minas Gerais, desde que fui presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal do quarto mandato, faço compromisso de trabalho e peço seu voto para o vereador Galizé, 77333 e vamos juntos!